Mais três pessoas foram presas pela Polícia Federal com drogas no aeroporto de Manaus. É o quarto caso em menos de uma semana. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. Os 40 quilos de maconha do tipo skank estavam em duas bagagens. A polícia identificou três pessoas como responsáveis pela droga. São duas mulheres e um homem, que não tiveram os nomes revelados pelos policiais. A APF disse que encontrou entorpecente por meio do equipamento Raio-X. Os suspeitos disseram em depoimento que a droga iria para o Rio de Janeiro. Eles foram presos em flagrante. Este é o quarto caso semelhante em menos de uma semana. O último tinha sido na noite de domingo, quando o suspeito identificado como Guido Wagner estava aqui na área de embarque do aeroporto internacional Eduardo Gomes, com seis quilos de cocaína na bagagem. Ele conseguiu identificar a presença dos policiais e tentou fugir em um táxi. Mas acabou perseguido, preso e a droga apreendida. A polícia acredita que a tentativa mais constante de enviar droga daqui de Manaus para o restante do país é para abastecer o carnaval em outras capitais brasileiras. Já que a Secretaria de Segurança Pública considera Manaus um corredor da droga, é que boa parte dos entorpecentes que entram no país vem pela tríplice fronteira e a porta aqui em Manaus. Daqui a droga é distribuída para outras capitais. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Uma operação da Secretaria de Segurança quer evitar assaltos dentro de ônibus aqui na capital. As ações vão começar pelos veículos que fazem rota para o Distrito Industrial. A operação vai cobrir as áreas das rotas que têm os maiores índices de assaltos. Todos os envolvidos do poder público reuniram com os demandantes, que são as empresas do Distrito que estão realmente com um problema grave, com relação principalmente no contraturno, naquele período de meia-noite às cinco da manhã, para que a gente possa desencadear uma ação eficiente e eficaz para reduzir esses índices nesse mercado. O nosso policiamento com barreiras, fiscalizações nos ônibus, nas rotas e alguns pontos de embarque também, onde o trabalhador vai estar esperando a rota para ir para o trabalho. Câmeras de segurança vão ser instaladas nos veículos para mostrar, em tempo real, as imagens, além de um botão que o motorista vai poder acionar a polícia em casos de assalto. Ao se acionar o botão, uma câmera abre no sistema de segurança pública e quem despacha viaturas, por exemplo, pode despachar com melhor qualidade. A ideia é coibir o número de assaltos que acontece no transporte coletivo. A operação vai começar com um projeto piloto nos transportes especiais do Distrito Industrial. Só no ano passado foram 3.389 casos de assaltos registrados nos ônibus da cidade. Este ano, até o fim de janeiro, foram 272. Depois do carnaval, a operação Rota Segura deve continuar. Essas soluções que vão ser desenvolvidas agora e que nós assinamos o plano tático, que na verdade é um compromisso da PM, da Civil, com o planejamento, eles servirão para outros segmentos, como o transporte público e os taxistas. Faltam quatro dias para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. Em alguns barracões, os carnavalescos ainda correm contra o tempo e ainda assim garantem que os espectadores devem esperar muitas surpresas na avenida. Nos barracões, muito trabalho. 300 anos no coração do Brasil. Rogai por nós, Nossa Senhora. Algumas escolas, como a Aparecida, ainda fazem suspense. No barracão da Verde e Branca, que este ano fala sobre os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, tudo em segredo. Já a Verde e Rosa da Praça 14 ainda tenta deixar tudo pronto. Este ano, a Vitória Regia fala de justiça. Além das figuras mitológicas, tem o Palácio da Justiça e o grande diferencial, o carro Abrialas, que entre outras surpresas, traz um anjo que vai voar no sambódromo de Manaus. A promessa é de muitas emoções no sambódromo. Vitória Regia vai surpreender a todos. Venha participar com ela para sentir a emoção. Porque vamos esperar que ela venha linda de morrer. Reino Unido da Liberdade! A Reino Unido da Liberdade exalta o verde da sustentabilidade. O Abrialas traz a tradicional coroa e animais típicos da Amazônia, como esta grande onça pintada, toda feita em pelúcia. E a cobra vem feita de materiais recicláveis. Por aqui, também tem o peixe boi, a tartaruga e o pirarucu. Nós vamos trazendo a Amazônia, as mensagens da Amazônia, a mensagem que o mundo fala, isso através de um enredo muito bem determinado, muito bem detalhado pelos nossos compositoros, pelos nossos criadores e pelos nossos artistas que botamos a coisa para acontecer. Sustentabilidade e tecnologia. A Reino Unido traz as pesquisas do IMPA, que transformam matéria-prima em ganhos para a ciência. Fibras de açaizeiros e outras palmeiras também estão nos carros da verde-branca do Morro da Liberdade, que traz como brincantes moradores de comunidades ribeirinhas. E os carros são enormes, tem até 8 metros de altura. Além de mostrar a fauna e a flora da Amazônia, a escola de samba Reino Unido da Liberdade também vai montar uma grande oca em plena avenida. Daqui vão sair os 15 integrantes da comissão de frente, vestidos como figuras místicas e cheios de surpresa. E olha, por falar em surpresa, a Reino Unido também vai simular a queimada de uma floresta ao vivo em plena avenida do samba. Um grito de alerta contra as queimadas. Assim a Reino Unido encerra o desfile deste ano. E as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus garantem que devem deixar tudo pronto até esta quinta-feira. Boa sorte a todas as escolas. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20. Até lá. O Jornal em Tempo. Legenda Adriana Zanotto